Gente, eu sei que esse não é o assunto foco do meu canal, porque vocês estão acostumados a verem aqui as minhas receitas, a minha vida de dona de casa, mas é um assunto de extrema importância, e às vezes eu fico falando sozinha. Eu estava vindo no carro, porque eu fui no médico, e aí eu fico falando sozinha, como se eu estivesse conversando com uma pessoa, mas eu estou falando comigo mesma, eu tenho esse hábito, e eu acredito que muitos de vocês têm também. Então eu estava conversando comigo mesma e estava falando sobre um assunto, gente, um assunto de extrema importância, e é por isso que eu quero trazer aqui, mesmo que o foco do meu canal não seja sobre finanças, mas eu também gosto muito desse assunto, e todas as coisas que eu vou aprendendo, todas as informações que eu tenho, porque eu assisto muitos vídeos, eu adoro vídeos sobre finanças, sobre autoconhecimento, então como eu consumo demais esse tipo de assunto, tem coisas que eu fico com vontade de trazer aqui para vocês. Então hoje eu quero bater um papo com vocês sobre esse hábito que a maioria massacrante de todos nós temos, que é jogar dinheiro fora, jogar literalmente dinheiro no lixo. Como assim, Nívia, é só maluco que joga dinheiro no lixo, né? Uma pessoa normal, uma pessoa na sua sã consciência jamais vai pegar um bolinho de dinheiro e vai jogar na lixeira. A gente não faz isso dessa maneira ilustrativa, de pegar o bolo do dinheiro e jogar na lata do lixo. Mas quando você vai comprar alguma coisa que você não precisa, que você já tem no armário, gente, isso acontece demais com nós mulheres, eu sei porque eu também sou mulher, eu entendo muito esse nosso lado de sair comprando tudo que vem pela frente. E quando a gente vai comprar alguma coisa que a gente já tem, que está lá no nosso armário, a gente tem igual, parecido, quantas coisas que a gente acaba comprando, gente, pode até não ser igual, idêntica, mas se você experimentar, como eu agora estou fazendo, eu estou nesse caminho aí de minimalismo, não excessivamente, porque eu não gosto de nada que tenha muitas regras, que seja muito excessivo. Eu gosto muito da minha liberdade, mas eu estou evitando ao máximo de ficar jogando dinheiro na lata do lixo. Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, eu primeiro dou uma olhadinha, porque às vezes no armário eu acabo encontrando alguma coisa bem parecida, principalmente roupa preta. Eu adoro roupa preta. Se eu for contar a quantidade de coisas parecidas, que são todas elas pretas, não precisaria nunca mais comprar roupa preta na minha vida. Mas o problema é que a mão da gente coça, não é verdade? Quando a gente está com algum dinheirinho a mais, o ideal seria o quê? A gente investir ou pelo menos guardar por um tempo até saber o que fazer com aquele dinheiro, mas a gente não faz isso. A gente vai correndo a nossa mão coça para poder comprar alguma coisa. Pode falar que é verdade, porque eu sei que a maioria, principalmente das mulheres, fazem isso. E isso é jogar dinheiro fora. Você não percebe que você está jogando dinheiro fora, porque você acha que você está comprando alguma coisa, aquele produto que você trouxe para casa. Só que se você não usar aquele produto devidamente como você deveria usar, você jogou o dinheiro no lixo, porque não vai ser uma roupa útil, ou de repente um sapato, uma bolsa, porque você já tem outras, e às vezes bem parecida. Por isso que eu aprendi, e agora, toda vez que eu quiser comprar alguma coisa, que eu olhar para uma vitrine, uma roupa que os meus olhos vão, né, saltam, eu dou uma olhadinha no meu armário, e gente, tem um outro segredo também que eu aprendi, você não comprar naquele momento. Olha, isso daí é um negócio que funciona, assim, demais, mas demais mesmo, porque antigamente, quando eu queria comprar uma coisa, eu ficava desesperada, ainda mais quando eu via pela internet, né? Eu já queria comprar logo. Agora, eu aprendi que eu preciso esperar uns dias, mesmo que eu esteja, assim, numa loja, e veja aquela roupa que eu falei, meu Deus, eu quero essa roupa. Eu não compro naquele momento, porque às vezes é um impulso que você está tendo naquele momento de outras coisas que você nem sabe que está no seu subconsciente, e você acaba comprando naquele momento que você precisava de outras coisas, e aquele dinheiro, ele vai literalmente para o lixo. Porque se você não usar aquela peça, se você não usar bem aquela roupa, se você não desfrutar de verdade aquele produto que você está comprando, você está jogando, sim, dinheiro no lixo. E é por isso que eu queria muito falar com vocês sobre esse assunto, porque hoje eu estava escutando uma pessoa falando sobre isso, e eu fiquei pensando, nossa, como isso é verdade, né? Como a gente está jogando dinheiro fora todos os dias, até mesmo com outras coisas, não é só roupa, não é só sapato e bolsa. Tem pessoas que são completamente fissuradas em maquiagem, perfume, até mesmo coisas para casa. Eu tive uma época que eu estava com essa paranoia, gente, de comprar coisa de casa, e eu não podia ver nada, né? Era vaso, era planta, era um monte de coisa que às vezes depois nem servia, nem combinava com o ambiente. Por quê? Porque era um impulso que eu tinha. Nem sempre é com roupa, sapato e bolsa, como eu falei antes. Às vezes até com alimentos. Gente, alimentos que a gente joga fora. Não, fala sério. Eu acho que é uma coisa que toda dona de casa deveria colocar a mão na consciência, porque eu não estou falando aqui para poder julgar ninguém, porque comigo acontecia bastante, agora acontece um pouquinho menos, mas a gente precisa ter também muita atenção. Esse lado também, gente, da nossa casa, de comprar aquilo que a gente vai consumir, porque é um pecado, né, gente? Principalmente comida. Quando eu preciso jogar alguma coisa fora, que ninguém comeu, que já está lá rolando há alguns dias, eu fico adolorada, porque é uma coisa muito triste, você ter que jogar comida fora, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que de repente não têm aquele alimento, precisariam estar se alimentando e a gente está jogando fora. Esse jogar dinheiro no lixo é isso. É a gente ficar comprando desnecessariamente coisas que a gente já tem, coisas que vai para o lixo. Então, pare, por favor, de jogar seu dinheiro no lixo. Ao invés disso, toda vez que você for sair para poder comprar alguma coisa, você olha se você não já tem igual, você olha se você não já tem alguma coisa que pode ser reciclada. Tem muitas coisas que eu uso, eu vou e mudo, coloco um acessório, assim, bem diferente. Em Sharp, eu gosto muito de usar aqueles lenços no pescoço, então, às vezes, você transforma uma roupa que você não queria usar, que você queria ir para uma festa, ao invés de você ir lá e fazer uma dívida e comprar uma roupa nova, você vai lá, olha no seu armário, vê se você não tem um acessório legal, ou então você compra só um lencinho ou um brinco bonito, e aí você vai transformar aquele seu, aquela sua peça e não vai jogar dinheiro no lixo. Eu estou aprendendo tantas coisas, mas eu trago para vocês aqui outros vídeos, porque senão depois fica muito longo, né, e vocês acabam enjoando de assistir, mas tem muitas outras coisas que eu estou tendo consciência, que eu não tinha no passado, né, é uma coisa que eu estou começando a praticar agora, toda essa conscientização, tanto com a natureza, né, para não ficar jogando coisas no lixo, como também com o dinheiro, né, gente, porque a gente precisa ter respeito pelo nosso dinheiro, porque se a gente não tiver respeito, ele vai embora, ele não fica na nossa mão. O dinheiro, ele não quer ser jogado no lixo, porque ele é uma energia, e se a gente ficar consumindo sem ter responsabilidade, gastando dinheiro, jogando no lixo, não para dinheiro na nossa mão. E eu também fiz um vídeo, já tem aqui no canal, sobre os 10%, que a gente tem que deixar separado para poder fazer um investimento, para poder dar uma segurança psicológica, e a gente acaba atraindo mais dinheiro, porque a gente vai tendo aquela força. É uma prova de resistência, né, você ter aquele dinheiro lá, guardado e não gastar, mas eu já estou fazendo isso há bastante tempo, e eu estou vendo os resultados, e por isso que eu quero também trazer para vocês esses outros vídeos, porque tudo isso aborda a nossa vida, tudo isso aborda os nossos comportamentos femininos. Então, vou trazer para vocês aqui outros vídeos desse tipo, se vocês gostarem, é claro. Eu quero pedir para vocês a colaboração, de deixar nos comentários, me fala aí se vocês gostam de saber também sobre esse tipo de assunto, se vocês querem mais informações desse tipo, porque eu estou fazendo vários treinamentos, eu estou aprendendo muita coisa, eu quero aproveitar e compartilhar com vocês também, porque as informações, elas não foram feitas para a gente guardar só para a gente, a gente tem que passar avante, passar para frente, e eu também quero saber, se vocês também curtem esses tipos de vídeo, esse tipo de informação, porque eu quero compartilhar todos esses aprendizados que eu estou tendo, gente, eu estou fazendo bastante investimento, em cursos mesmo, de pessoas que eu gosto muito, que eu sigo, para poder aprender mais, e eu quero também compartilhar com vocês, por isso é importante que vocês deixem nos comentários, vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês querem que eu fale mais sobre isso, assim eu vou trazer todas as informações que eu estou tendo, para poder compartilhar com vocês também, ainda mais agora, né gente, que eu não estou conseguindo muito fazer receita, aí eu aproveito e converso, bato um papo, então vocês deixem aí nos comentários, é importante para mim saber, se vocês estão gostando, e se vocês querem mais desse assunto. Uma beijoca, fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!